Boa noite, toda a noite, sou eu capaz de cantar Cantigas ao desafio, sei no teu nome falar Cantigas ao desafio, coisas que o meu pai não quer O desafio é para o domínio, para mim que sou mulher Ao meu sol cante, do céu azul, cantai cantigo e te entreguei-lhes o azul Ao meu sol cante, do céu azul, cantai cantigo e te entreguei-lhes o azul A tua rua tem graça, que o sol fugia-se frio Porém não vês quem passa, porém não vês quem não se torne A minha rua só cante, a minha graça cante-se Ao meu sol cante, eu creio-lhes o azul Ao nosso caminho, quer miten-sí-lhes o azul Então volta, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL